Olá, muito bom dia para você que está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando, já estão aí nas recepções, vocês que já estão nas clínicas, nos salões de beleza, nos escritórios. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, já está no ar o programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, hoje quinta-feira, o dia aí de sol, meio que nublado, um pouco quente, tempo fechado também, mas com certeza motivos suficientes para a gente ter muita alegria, porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar, e enquanto a vida há esperança. Hoje no nosso programa nós vamos receber Edelina Rocha, que vai falar sobre meditação. Ela vai explicar como é que funciona esta técnica que ajuda a tornar a mente mais calma e concentrada, e é o que eu preciso de concentração. Acredito que muita gente precisa, né? E no tempo de hoje, a dificuldade, as dificuldades são grandes aí para a gente conseguir uma certa concentração. Mas a Edelina Rocha vai dar muitas dicas e nós vamos tomar todas as informações possíveis. Vamos trazer também informações sobre a feira de troca de livros do Sesc. Uma boa opção para quem quer economizar com os livros escolares dos filhos, né? Neste início de ano, o que muita gente vem reclamando do aumento de preços dos livros, de todo o material escolar, né? Neste começo de ano, tá certo? Então fica essa dica para você. E a gente deseja uma quinta-feira de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, de muita saúde, de muita criatividade para todos, para a gente conseguir aí dar um drible aí nos problemas e na chamada crise, para a gente ter um ano muito melhor, tá certo? Então fica essa dica para você. Agora, antes da gente falar algumas, ler algumas notas aqui no nosso programa de hoje, que saiu do ar, mas eu já vou dar a dica, você pode, por exemplo, assistindo a qualquer programa da TV Mar Canal 25, o Fábio vai estar mostrando aí, pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Na gazetweb.com, você pode, lá do lado direito, né Fábio? Do lado direito, do lado superior direito, você pode clicar nessa seta aí e com certeza vai estar assistindo a toda a programação da sua TV Mar Canal 25. A outra opção é exatamente no YouTube, você pode assistir em qualquer momento, a partir de 11h30, meio dia, o nosso programa já vai estar lá no YouTube e você pode fazer assim como o Fábio está mostrando. O TV Mar Canal 25, dá um enter, aparece a primeira página da TV ali, clica outra vez em cima e aí estão os nossos programas da TV Mar Canal 25. Está aí, muito legal, muito obrigado Fábio e vamos voltar aqui, levando a melhor informação para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Vamos começar o programa falando de um estudo sobre os partos prematuros no Brasil. A hipertensão das gestantes é a causa de mais de 90% dos partos prematuros não espontâneos no país, ou seja, aqueles que precisarem ou precisaram ser programados após indicação médica. A constatação foi feita por um estudo comandado pelo Hospital da Mulher da Unicamp em Campinas, interior de São Paulo. A pesquisa foi realizada durante quatro anos e esses partos são intervenções, muitas vezes salvadoras, tanto para a mãe como para o bebê. E o resultado do estudo chamou a atenção dos pesquisadores para os hábitos das mulheres que engravidam e as sequelas nos bebês. Está aí o estudo feito no Hospital da Mulher, no Unicamp, está certo? E os interessados em se candidatar na primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de 2016, já podem consultar as vagas disponíveis com a distribuição por cursos e instituições na página do programa. A consulta foi aberta ontem, mas as inscrições terão início apenas na segunda-feira. A primeira edição do SISU, de 2016, vai disponibilizar 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior. As inscrições vão até o dia 14 de janeiro e, para disputar as vagas, os candidatos precisam ter participado da edição de 2015 do Enem. O resultado do Enem será divulgado na próxima sexta-feira, o que muita gente está esperando aí, esse resultado do Enem, está certo? Fica também essa dica para você passar para o seu filho, para o seu neto, sobrinho, até você mesma que fez, ou você mesma que fez, aí, o Enem 2015, está certo? Nós estamos com um probleminha na internet, mas não tem nenhum problema. Vamos exatamente para o impresso e a gente pode continuar exatamente por aqui, está certo? A pré-matrícula de alunos novatos da rede pública estadual começa no dia 12 de janeiro no site .matriculaonline.al.gov.br, estendendo-se até o dia 17 de janeiro. As datas foram informadas pela Secretaria de Estado da Educação e a relação das escolas que participam da pré-matrícula será disponibilizada no site da matrícula online. As sedes das 13 gerências regionais de educação funcionarão como ponto de apoio. Fica também essa dica para todos os alunos interessados aí na rede pública estadual. Está certo? Vamos aqui rapidinho pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Bem rapidinho, que eu estou um pouquinho até ansioso para aprender um pouco a me concentrar, a meditar. A Delina está aqui já no nosso estúdio. Daqui a pouco nós estaremos conversando com ela. Está aqui, aconselho. Gente, olha, a Gazeta vem sempre assim. Está protegida. Você pode receber todos os dias na sua casa. É bem baratinho. Você pode fazer, ser assinante a Gazeta de Alagoas no 4009-7999. Está aqui, ó. Aconselho aprova passagem a R$ 3,20. Governador de Alagoas tem a melhor avaliação do país. Eu não tenho muita dúvida em relação a isso, não. Eu acredito. E agora eu vou repetir uma coisa que eu falei até ontem. Vem falando sempre aqui que o governo agora precisa focar mais ainda na educação, que é a fonte para todos os bens, né? Tudo de bom que uma sociedade pode ter está exatamente fundamentada na educação. Que ele possa agora focar mais o seu olhar, seu entendimento, sua força, sua equipe na questão da educação para a gente melhorar também a educação. Está certo? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai saber como é que a gente faz para meditar, né? O que mais atrapalha o ser humano nas possíveis meditações, nas concentrações. Nós vamos saber muito mais daqui a pouco, depois do nosso intervalo. A gente volta já. Um mar azul turquesa de ipioca ao sobral. Uma lagoa que traz sustento para a sua gente. Tapioca quentinha de mil sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebraqueixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com guerreiro e bumba meu boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho. Gente de todos os bairros. Gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns Maceió pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Aná, você já terminou de passar solpa? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava jogar aqui, sabe, porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda a Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da prefeitura para um novo tempo em Maceió. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói, um opcional. Posso conhecer a lua no fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo, nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não tem direito a infância. Toda criança merece ser criança. Toda criança não tem direito a infância. Pois é, estamos de volta. Quero mandar um abraço para minha amiga Inira Pólido, grande escritora alagoana. Pois é, mulher com uma história de muito sucesso. E hoje tem já o seu primeiro livro, né? Precisou Acontecer. Esse é o título do livro dela. Ela que fez o lançamento, até oficial aqui também do nosso programa. Um forte abraço. Ela está sempre nos assistindo. E muito obrigado mesmo. E está vindo outro livro, né Inira? Estou sabendo. Está vindo outro livro aí. E com certeza a gente vai lhe trazer aqui para falar um pouco dessa sua nova obra. Está certo? Gente, olha. O que tem de gente reclamando em todos os meios de comunicação sobre o alto preço, por exemplo, de livros, né? De todo o material escolar é muito grande. E aí vem essa dica aqui, ó. Os pais de alunos que quiserem economizar na compra de material escolar podem aproveitar a feira de venda e troca de livros, que já começou lá no Sesc Poço. A nossa repórter Laira Santa Rosa, grande repórter Laira Santa Rosa, tem mais informações. A tradicional feira da troca do livro do Sesc já começou e é uma ótima opção para quem quer comprar livros com preços acessíveis. A gente vai conversar agora com a Patrícia Nemesi, que ela é coordenadora da biblioteca, que é quem está responsável por mais uma edição. Essa já é a 26ª edição dessa feira? Estamos na nossa 26ª edição aqui em Maceió e a 10ª edição em Arapiraca. A feira acontece até amanhã aqui na capital, mas já movimentou bastante. Desde terça ontem, né? A gente já está aqui desde oito da manhã até as 17 horas, até a quinta. E em quinta-feira também começa em Arapiraca, que é também no horário de oito até as 17 horas na unidade do Sesc Arapiraca. Patrícia, como é que funciona a feira? Eu tenho livros para vender. Eu posso vir aqui, alugar uma mesinha e fazer essa troca? Como é que funciona? Olha, para participar da feira, o acesso que os pais querem apenas visitar, o acesso é livre. Para expor o livro na mesa, você paga uma taxa de R$ 2,00 por dia. Você pode ficar do período de oito até as 17 horas. Os critérios, é só não trazer nem livro, nem do MEC, nem do professor, nem nem Xerox, e seguir os preços estipulados pelo Sesc. Ensino fundamental até R$ 50,00, o ensino médio até R$ 70,00 e os paradidactos até R$ 15,00. Tem sido uma grande tradição mesmo. Muita gente tem deixado para comprar os livros após essa feira, não é verdade? É verdade. A feira de troca de livros já entrou no calendário anual. Todo ano, no mês de outubro, as pessoas já começam a ligar para saber qual é o período da feira. É um momento que os pais encontram de fazer uma economia, já que a gente já começa o ano com tantos impostos para pagar, IPTU, matrícula e fardamento. E aí é o momento de fazer realmente uma economia. Aqui, Marcel, você tem ideia de quantos expositores já passaram por aqui? Eles trocam? Hoje tem um grupo, amanhã vem outro. Como é que funciona? A rotatividade é muito grande. Tem gente que vem no primeiro dia, tem gente que vem nos três dias da feira, mas a rotatividade é muito grande mesmo. E aí, então, a feira vai até amanhã? Até que horário? Também amanhã começa de Arapiraca. É, aqui em Marcel vai até amanhã, de 8 até às 17 horas. E em Arapiraca também começa amanhã e vai até o sábado. De 8 também até às 17 horas. E no sábado até meio dia. E por aqui a movimentação é intensa. A gente pode ver, tem muitos jovens, a gente pode ver que são os próprios estudantes que estão vindo aqui fazer essa negociação, tanto para vender o seu livro, como para trocar também. É uma ótima oportunidade. A situação financeira está complicada. Pode vir aqui na feira, comprar o seu livro de forma acessível, com o valor que cabe no bolso de todo mundo. com a imagem de Chico Nogueira, Laira Santa Rosa, para a TV Mar, canal 25 na NET. Laira Santa Rosa, uma grande oportunidade aí para a gente economizar aí nas compras dos livros, está certo? Muito legal. Gente, olha, meditação, né, traz boas energias para o ano novo. A técnica, na verdade, ajuda a tornar a mente mais calma, concentrada e deixar passar, e deixar, né, o passado, na verdade, para trás em busca de um ano melhor. Para saber mais sobre meditação, de que forma ela pode ajudar a diminuir o estresse, ansiedade, né, e tornar aí a respiração melhor, recebemos a Edelina Rocha, que é facilitadora do Centro de Estudos Budistas, é Bodhisattva. Bodhisattva, né? E muito legal, gente, a gente vai aprender hoje algumas técnicas aí de concentração para colaborar com o nosso desenvolvimento, né? Vamos primeiro saber o que é a meditação. Bom dia, Edelina, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Mar. A meditação, né, é uma forma de aquietar a mente, de serenar a mente. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, no senso comum, que quando a pessoa vai começar a praticar a meditação, que a pessoa vai deixar de pensar. Muitas pessoas dizem, ah, eu tenho dificuldade porque eu não vou deixar de... Como é que eu consigo deixar de pensar? Então, ninguém vai ficar sem pensar. O que a gente faz na prática é aquietar os pensamentos. Agora, Edelina, eu estou aqui pensando que isso não deve ser uma tarefa muito fácil. pelo menos eu, como leigo, estou achando, estou pensando aqui que não é uma coisa, uma tarefa muito fácil. Aquietar a mente. Veja, num mundo tão corrido, tão disputado, tão... com tanta falta de tranquilidade, não sei se eu estou indo numa linha correta, como é que a gente vai aquietar a mente? Isso é uma tarefa fácil? Não, não é tão simples como você falou, ainda mais nesse mundo de hoje, nesse mundo com tantas informações, uma overdose, vamos colocar assim. É verdade. As pessoas estão sempre conectadas, no mundo virtual, sempre com muitas tarefas no seu próprio dia a dia, estudo, trabalho, as donas de casa, mesmo os pais de família, os cuidados com os filhos. Então, são muitas atividades durante o dia e isso faz com que a nossa mente tenha essa aceleração de pensamentos. Então, para aquietar, para tranquilizar, a gente precisa, primeiramente, parar. Parar um pouco, parar os movimentos do corpo, inicialmente. É parar literalmente. Parar todos os movimentos, todos os membros do corpo, seria isso? Isso. Parar mesmo. É o básico, é sentar, como fala o pessoal do Zen Budismo. Apenas sentar. Então, primeiro, a gente senta na posição ideal. Agora, o que algumas pessoas acham que quando se fala em meditação, pensou meditação, pensou religião. Está certo? Tem uma ligação total com religião ou a meditação independe de religião? Isso. Assim, existem duas vertentes. A meditação, enquanto utilização terapêutica, como complementar para a saúde, uma técnica que complementa a nossa saúde, como também, como ela tem origem, as práticas de meditação, elas têm origem no Oriente. Então, assim, a prática da meditação estava envolvida com aquelas religiões orientais e práticas também filosóficas, como o yoga, o hinduísmo, o próprio budismo e mesmo o cristianismo na parte oriental. Então, assim, no Egito, os primeiros cristãos primitivos, eles também utilizavam técnicas de meditação, como, por exemplo, assim como é mais reconhecido na história, os monges do deserto. Então, é uma prática que realmente está integrada à religião e à saúde. Então, a pessoa que vai escolher aquilo que mais... E a gente... Tem alguma explicação para que os orientais terem tanta facilidade, uma prática tão comum entre os orientais e entre os ocidentais não é comum a prática da meditação? Isso. Tem alguma explicação? Tem, porque, assim, a prática da meditação ela é secular. Não se tem muito, assim, na história quando que começou a prática de meditação. Mas, por exemplo, os yogis, os hinduístas, né, que tem cerca de 7 mil anos atrás, eles já praticavam a meditação. Então, tanto na Índia como na própria China, no Japão, nos países orientais, essa prática é comum. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai para um desafio agora, certo, José? Vamos ver se a gente vai para um desafio. Por exemplo, eu gostaria de ir muito mesmo para a prática. Certo. Num mundo tão competitivo, tão acelerado, tantos, tantas informações, como que a gente consegue parar, né? Paralisar mesmo os movimentos. E como é que é essa ideia de começar na meditação? como é que eu consigo apagar o tempo da minha mente? Dá para você mostrar para a gente na prática? Você pode fazer isso? Dá, eu trouxe até uma almofadinha que pode utilizar lá no Céu. Pode me dar aqui sua água que eu vou colocar aqui? E aí, Josiel, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar um pouco essas... Eu não sei se você vai conseguir fazer comigo alguma coisa. Você consegue me ajudar? Se você conseguir. Porque a primeira coisa que a gente utiliza lá no Céu, é uma almofada. Então, a gente precisa de um local tranquilo, pode ser no quarto, pode ser no lugar tranquilo da sua casa. Um lugar mais silencioso, da casa, do ambiente. Lá no Céu, no Centro de Estudos Budistas, Bodhisattva, nós utilizamos uma almofada que ela ajuda a gente a sentar. Porque aqui, o sentar, ele tem todo um segredo. Então, a almofada também, ela é uma almofada apropriada. Apropriada, né? Assim, pode ser uma almofada que você tenha na sua casa. Agora, contanto que ela seja bem firme. Essa aqui mesmo, ela é feita com enchimento de palha de arroz. Então, nós vamos observar três elementos na prática, né? Primeiro é o elemento do corpo, que é justamente aquietar o corpo. Que o nosso mestre, o Lama Padma Santo, ele fala até brincando, né? É uma forma de subversão. Porque nesse mundo tão agitado, onde as pessoas estão sempre em movimento, de repente, a gente parar para sentar, não é? É verdade. Então, a gente vai observar... Gente, isso é muito sério. Esse aspecto. É muito sério. E muitas pessoas falam, não tenho tempo, né? Mas assim, não tenho tempo para sentar e não tenho tempo para fazer aquilo que é útil para o seu corpo e para a sua mente. Porque quantas horas a gente passa na internet ou assistindo programas, enfim, que não traz qualidade nem conhecimento. Então, o fato de você sentar e parar. Então, para sentar, eu até sempre falo, parece muito com o esporte. Quando você começa uma atividade física, não é? A gente, por exemplo, agora no início de ano, nós temos aquelas resoluções. Vou emagrecer, vou praticar academia, vou perder peso. Então, ao praticar, tomar essa decisão de praticar a meditação, é como se fosse praticar um esporte. Então, a gente toma aquela resolução e vai correr na praia, digamos, vou correr hoje dois quilômetros. Nos primeiros 100, 500 metros, a gente já percebe que vai cansar. Isso. Que tem a parte física, não é? Que pode doer. Então, é importante a gente sentar da forma correta. Vamos voltar um pouquinho. Primeiro, o ambiente mais calmo, mais silencioso. Então, tira celular, avisa, as pessoas assim, olha, a gente não me interrompa durante, digamos, 30 minutos. Bota no silencioso. Bota no silencioso e tal. Sentar-se. Sentar-se. Agora, ela não tem, eu não tenho essa almofada em casa. Pode pegar uma outra almofada. Pode pegar uma almofada, dobrar a almofada. Aqui tem no sofá, contanto que ela seja um pouquinho firme, porque isso vai ajudar a fazer com que a coluna fique alinhada. Então, a primeira coisa, a gente senta, cruza as pernas de uma maneira bem fácil. para quem consegue. Quem não conseguir levar os joelhos até o chão, a gente brinca que leva o chão até os joelhos. Então, pode pegar almofadas e colocar assim. Tem pessoas que não conseguem. E vai, Adelina, e aí você vai também intensificando. Isso. Os próximos podem ir diminuindo. Isso. Vai fazendo esse movimento. Gente, isso deve ser uma delícia. E daí, pronto, sentou, cruzou as pernas. É por isso que a gente coloca essa almofada, porque faz com que a coluna fique mais alinhada. A coluna tem que estar alinhada. as mãos, a gente repousa sobre os joelhos, porque aí já dá um relaxamento. Os ombros, a gente faz essa rotação para trás e para baixo. E simplesmente, descansa. Aí, daí vem o segundo elemento. Eu falei de corpo, o outro é a questão da fala. Então, a fala, quanto mais a gente fala, mais as emoções nos perturbam, porque todas as vezes que nós falamos, uma emoção vem junto. Por isso, a importância do silêncio. Daqui é tudo. Então, a gente não vai falar durante esse momento. É claro, aí você fala, não, mas eu estou em casa, não vou falar com ninguém. Mas a gente também pratica a meditação em grupo. Então, quando as meditações são feitas em grupos, o silêncio é a recuperação. O que deve ser também uma prática interessante, porque você está em grupo e ao mesmo tempo vai ter que se esforçar para ter a prática do silêncio. Isso. Mesmo em grupo. Então, nós sempre falamos que a prática em grupo ela dá uma sustentação, porque muitas vezes quando a gente tem essa resolução de parar, alguém bate na porta ou esqueceu o celular. Então, a gente tende a fazer aquilo que a gente sempre faz, que são os condicionamentos, que a prática da meditação ela inibe esses condicionamentos. Quando você está em grupo, então é mais fácil, porque nem que seja para manter a aparência, a gente fica quietinho. Certo. Não vou levantar, ninguém levantou. Então, eu vou ficar quietinho. Então, a prática em grupo é importante. e aí eu estou começando a entender uma coisa. A partir do momento que você desliga o telefone, coloca no silencioso, afastado, aí é necessário também avisar para as pessoas mais próximas que não podem lhe interromper, de preferência. respeitar aquele seu momento. Então, tudo isso vai... Olha que interessante, eu queria saber como é que eu vou conseguir desacelerar, como é que eu vou conseguir não permitir que as ideias entrem na minha mente a partir do momento que eu tomo a decisão. Isso. celular, aviso para o pessoal, enfim, ter o mínimo de incômodo possível. Isso, tem que ter todos os elementos necessários. Os elementos. desacelerar. Então, pronto, sentou, está com o corpo pronto, a fala que não vai haver porque é o silêncio e tem a posição de mente que é aí que está o pulo do gato, né? A posição de mente. De mente. Porque a meditação você vai controlar a sua mente. Normalmente, nós somos controlados por ela. A gente pensa que tem as decisões que a gente pode decidir ah, eu já vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro. É um engano. O grande pulo do gato da meditação é isso. Porque a gente começa a perceber que nós somos controlados pela mente, onde nós devemos ser o nosso mestre. Tá, e como é que é isso aí na prática? Então, como é que vai acontecer esse controle da gente? está na posição. Começa, né? Aqui é tanto, está tranquilo. Nos primeiros três segundos, você já começa a perceber que vem os pensamentos. Começa a pensar e vem mesmo. Vem pensando, pensando. Então, os pensamentos que a gente não quer. Não quer, né? Não quer ser incomodado. Isso. Então, o que é que acontece? Para domar esses pensamentos, a gente usa uma técnica chamada foco. Então, a gente foca na respiração, por exemplo. Ah, eu quero saber da respiração. A respiração é muito importante para a meditação. Isso. Então, a gente começa respirando. Então, você vai contando mentalmente, por exemplo, dez inspirações e expirações a cada ciclo. Inspira, expira, um. Inspira, expira, dois. Então, você começa a contar. Inicialmente, você se propõe a contar dez respirações. Está ali, concentrado, tranquilo. Lá pela quarta respiração, o pensamento esvoaça. Lá vem, estou aqui concentrada na minha meditação. E agora? O que é que acontece? Isso. Aí, para domar a mente, a gente volta de novo a fazer a contagem. Não precisa brigar. Nossa, eu não consigo meditar. Muitas pessoas ficam desesperadas porque elas querem ter um controle do anoite para o dia. É a mesma coisa daquele atleta que quer correr cinco mil quilômetros só porque resolveu. Não é assim. Tem um treino, né? É um treinamento do cérebro. Começar com cem metros. Daqui a pouco você vai chegar a cem. Isso. Então, começa devagarinho, com dez, quinze minutos diários. Não é? Então, percebeu? Contou até quatro. Esvoaçou a mente, volta a contar. Um, respiração. Dois, respiração. E vai contando. E assim, com a prática, a gente vai começando a domar essa mente. Interessante. Então, a gente desliga o celular, avisa para as pessoas mais próximas para ter o mínimo, né? De barulho. De barulho, de incomodar. De incomodar e tal. E aí vem o pulo do gato, né? A respiração, que é o que vai lhe dar um poder, né? De domar, né? De controlar essas emoções. Controlar a mente. impedindo os pensamentos. Até para a gente... Por exemplo, eu estudo, eu faço faculdade e às vezes eu tenho muita dificuldade, mas muita mesmo de concentração naquele conteúdo, naquele livro, naquele momento. Rapidinho vem centenas de pensamentos e lhe atrapalha muito. Aí, como é que eu deveria fazer? A gente já está quase que terminando o programa. Como é que eu poderia fazer, por exemplo, para quem está nos assistindo agora que faz faculdade, estuda, adolescente, adulto, como é que ele deve fazer? Quanto tempo ele pode entrar nesse momento de meditação antes de começar a ler o livro, por exemplo? Eu atrapalhei um pouco? Não, não. Não, não. Eu quero saber de quem estuda, por exemplo, quer se concentrar no livro. Porque a meditação ela dá essa possibilidade de melhorar muito o foco, a cognição e tudo. Então, assim, uma técnica que a gente usa que é muito simples que a gente pode fazer várias vezes ao dia, digamos, eu não tenho 30 minutos no meu dia para meditar. Eu posso fazer a respiração profunda. Então, três respirações profundas para tudo, onde você estiver. Isso faz até no trânsito. Essa profunda são quantos segundos? Não, é só o que você aguentar. Então, você inspira pelo nariz, enche o pulmão de ar e expira também pelo nariz bem devagar. Tanto a respiração quanto a inspiração quanto a expiração. Então, inspira profundamente. Você sabe que eu faço isso às vezes? Isso é uma reação natural do nosso corpo quando o organismo está muito sobrecarregado, o cérebro está muito cheio de pensamentos, angustiado, estressado. A gente não dá aquela respiração, aquele suspiro, como falam, né? Funciona. Parece que você é oxigênio, né? Você parece que fica muito mais preparado para as emoções, para as reações, enfim. É o famoso respirar fundo e contar até mil. Então, a gente conta até dez, né? Boa. Quanto tempo de meditação, Edalina? Também o tempo que a pessoa dispõe diariamente? Isso. Para quem está iniciando, é interessante a gente começar com 15 minutos, 10 minutos apenas. A gente prepara a sala, o ambiente, então 10 minutos. Não precisa ficar angustiado, eu vou ter que ficar em 30 minutos, 45 minutos. de concentração. Senhor diretor, tem como colocar o contato da Edalina, por gentileza? Tem aí o contato dela aí? José, por favor. Então, quem quiser mais informações, né? Pode nos visitar lá no SEB, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Onde é que fica? Fica na Helio Pradinos, 810. Acho que eu passei até os dados aí Tem aí, José, por gentileza, José, para a gente colocar o... Tem aí o endereço? Mas está aí, acho que ela... Ela colocou nos caracteres. A Patrícia colocou aí para a gente. E a partir do dia 12, agora na terça-feira, nós vamos voltar a funcionar. Então, nós temos as práticas às terças e quintas e sábados. Terças e quintas, de 7 às 9. E no sábado, que tem até um período maior de meditação para quem está interessado mais em meditar, pode aparecer lá no SEB de 4 horas da tarde até às 7. Então, lá a gente pode desenvolver e aprimorar e ajudar aquelas pessoas que estão interessadas. Pois é. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai terminar o programa, Edelina. Quem não conseguiu... A gente não conseguiu passar para o pessoal o seu endereço, o seu contato, mas aí o pessoal pode ligar aqui para a TV Mar e a gente repassa o contato da Edelina e quem quiser entrar em momentos de meditação. Está certo? E aí a gente vai terminar o programa exatamente um pouco descontraído. Aproveitando, quero mandar um abraço. Está vendo as informações não é mesmo? Um abraço para o meu papai que está sempre nos assistindo. A minha mulher disse, olha, manda um abraço para o seu pai que ele fica assistindo e você esquece. Um abraço para o meu papai que está sempre nos assistindo. Muito obrigado mesmo. E eu quero agradecer o carinho, agradecer a audiência. Está aí, olha o contato, o Centro de Estudos Budistas, Budissatpa, Rua Hélio Pradines, 810, Ponta Verde. Está aí o telefone, você pode entrar em contato, está certo? E neste domingo, gente, acontece exatamente a abertura do pré-carnaval em Maceió com o carnaval do Edésio Lopes, é o grande carnaval do Edésio Lopes, uma homenagem ao radialista e compositor, autor da música Cidade Sorriso. O evento acontece na Orla da Ponta Verde a partir das 11 horas da manhã em parceria com o programa Vem Ver a Banda Tocar da Polícia Militar de Alagoas. A animação contará com a Banda Vulcão, Bonecos Gigantes e o cantor Ibonan, Rocha e a Banda Samba de Negro, uma grande festa de carnaval. Está aí para você, está certo? Eu quero... Você quer falar mais alguma coisa, Galina? A gente já acabou o programa, mas... Só falar para as pessoas não desistirem, porque a prática de meditação, eu posso afirmar isso com toda a verdade do meu coração, que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos nessa vida. É a prática de meditação, onde a gente vai deixar de ser escravo da mente para ser o autor de nossas vidas. Bom, não tenha dúvida, é a maior consequência positiva que a gente pode ter é a concentração, é o controle das emoções. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço a gentileza. A gente vai trazer você mais vezes. Serve também. Não gostei pouco não, gostei muito. Isso, porque... Com certeza a gente vai trazer. A meditação, assim, é um oceano de informações. Isso aqui foi só um pequeno aperitivo para as pessoas se animarem. É verdade. Olha, muito obrigado por você permitir que a nossa amiga, né, estivesse dando algumas informações para você, que está em casa, né, ela que vem trazendo todas essas informações, Edelina Rocha, e você agora só tem que continuar com a gente aí. Não pegue nesse controle, não pegue de hipótese alguma, porque você vai ficar com o programa Análise com o jornalista Odilon Rios, que vai conversar com Moisés Henrique da Defesa Civil Estadual. Tenha um ótimo dia, fiquem com Deus, obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Uma lagoa que traz sustento para a sua gente. Tapioca quentinha de mil sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebraqueixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A Catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato.